O motivo das agressões foi a separação pedida pela mulher de 22 anos. Segundo ela, eles estão juntos há 9 anos e só agora começou com um comportamento diferente. Ela pediu a separação e ele não aceitou. O suspeito partiu para cima dela com agressões e ela acionou a PM. A ocorrência foi registrada no fim da noite dessa segunda, no conjunto Sonho Meu. Isso, a vítima ligou para a polícia militar, relatando que numa rua ali no bairro Sonho Meu, o ex-marido dela estava ameaçando e agredindo ela com enforcamento. E a equipe deslocou lá no local, verificou o rapaz bem alterado e a vítima realmente com escoriações ali na região do pescoço. Ela relatou que na tarde de hoje já teria ligado para a polícia militar e solicitado a viatura. A viatura compareceu no local, mas naquele primeiro momento ela optou por não oferecer representação. Porém, nessa segunda vez ele realmente a agrediu e ela representou contra o autor. Foi dado voz de prisão a ele, porém o mesmo não acatou as ordens da equipe e resistiu à nossa prisão, sendo necessário ali pela equipe policial emprego de força para imobilizar e algemar o indivíduo. E, posteriormente, trazer ele aqui até a delegacia de Moarama para os procedimentos de flagrante por violência doméstica e também pela resistência e pela desobediência. Bom, ele alega que não bateu nela, que não ameaçou, porém ela quis representar, então a gente trouxe aqui. E também soma-se a isso as marcas que ela tem no pescoço, confirmando aí para a equipe policial que ele realmente estava agredindo ela e como ela relatou. Além da denúncia de Maria da Penha, assim que a polícia militar chegou no local, o homem não acatou as ordens policiais e resistiu à prisão. Por isso, foi necessário o uso de força para contê-lo e encaminhá-lo à delegacia. O que aconteceu com o Tico? Nada. Posso? Eu não posso gravar. Você agrediu a sua mulher? O que aconteceu? Não, senhora. Mas por que você está aqui, então? Não sei, porque eu não quero gravar nada, pronto, acabou. Eu tenho meu direito, não tem? Amém.